Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar a entrevista coletiva sobre a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. O senhor presidente da República já explicou, já apresentou as razões das decisões graves que tomou, em conjunto, é preciso dizer, com o governo do Rio de Janeiro. Ele solicitou ao Ministério da Defesa a designação de um militar, o escolhido foi o general Braga Neto, que está nessa mesa conosco, que passa a ser, a partir desse momento, o interventor da área de segurança do Rio de Janeiro. O general Braga Neto está voltando de férias, obviamente, que ele tem que entender ainda o ambiente, nas circunstâncias, o que está acontecendo, fazer seus planejamentos, conhecer melhor ou mais, agora, obviamente, com mais proximidade e mais de perto a estrutura de segurança pública do Rio de Janeiro, as pessoas e as decisões que terá que tomar, como o agente executor da intervenção federal nessa área. A primeira decisão que ficou tomada há pouco, com o governo do Estado do Rio de Janeiro, é que o carnaval, por exemplo, o planejamento do carnaval, seguirá o que já está feito. É humanamente impossível imaginar que o interventor que acaba de ser nomeado vá tomar medidas que modifiquem o planejamento que já está sendo feito há algum tempo. Essa é a primeira questão que eu tenho certeza que está nas curiosidades das senhoras e dos senhores. As outras questões, mas que são importantes nisso, amanhã o senhor presidente da República fará uma reunião no Rio de Janeiro com representantes dos demais poderes estaduais, eventualmente federais, de outros órgãos, da imprensa, enfim, da sociedade do Rio de Janeiro, para a apresentação do general Braga Neto e, obviamente, reforçar as determinações e o esforço e a energia que o poder executivo, que o próprio presidente, coloca na empreitada que inicia hoje. Então, amanhã ainda temos mais uma atividade no Rio de Janeiro. onde isso vai acontecer, ou seja, o general Braga Neto será apresentado e, enfim, com o aval do senhor presidente da República a todas as forças vivas da sociedade do Rio de Janeiro para que possa cumprir a sua missão em nome do senhor presidente da República. Então, essas são as explicações iniciais. Eu peço que entendam, desde já, que o general Braga Neto acabou de chegar em Brasília, acabou de receber, recebeu sua missão ontem à noite, já, acabou de chegar em Brasília e vai tomar pé da situação, que é natural, para entender os rumos, decisões, iniciativas, prioridades que vai estabelecer. Obrigado. Passar a palavra para o ministro Raul Jugman. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero apenas aqui reforçar as palavras do ministro Tchigoy. O general Braga Neto, general de Exército Braga Neto, que é carioca, eu tive um convívio relativamente prolongado com ele durante as Olimpíadas. Era chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste e sucedeu o general Fernando, que hoje é o chefe do Estado-Maior Conjunto do Exército Brasileiro. É um homem que tem uma carreira profissional notável, é um profissional extremamente qualificado, que conhece o Rio de Janeiro, conhece e tem tido muito contato e participado da coordenação da Operação Rio, a chamada garantia da lei e da ordem, e que, portanto, as Forças Armadas, através do Exército Brasileiro, colocaram à disposição dessa iniciativa do senhor presidente da República, sem sombra de dúvida, um oficial general absolutamente qualificado para essa tarefa, além de ser um conhecedor profundo do Rio de Janeiro e da sua dinâmica também em termos de segurança. Reforço as palavras do ministro Tchigoy, de que, tendo recebido há poucas horas essa missão, o general Braga Neto, ele necessitará do tempo que for necessário para fazer um diagnóstico, fazer uma análise e, assim, poder tomar as suas medidas, tanto operacionais como estratégicas, que julgue suficientes. Quero, por fim, dizer que nós já tínhamos uma integração com o sistema de segurança, com as polícias lá, que era uma boa integração ao nível de inteligência, ao nível operacional, e que, portanto, o que nós vamos ter é, seguramente, um salto de qualidade nesse trabalho conjunto a ser feito entre a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Sistema Penitenciário, que também está abrangido por essa intervenção, a Secretaria, que cuida do Sistema Penitenciário, e também o Corpo de Bombeiros. Em linhas muito gerais, é isso que nós teríamos a dizer preliminarmente aos senhores e senhoras. Passo a palavra agora para o general Braga Neto. Senhoras e senhores, boa tarde. Como disse o general Etchegói, eu recebi a missão agora. Nós vamos entrar em uma fase de planejamento. Nosso relacionamento com a Secretaria de Segurança e todos os órgãos de segurança do Rio de Janeiro é um relacionamento muito bom. E, no momento, eu não tenho nada que eu possa adiantar para os senhores. Vamos fazer um estudo, vamos conversar com todos, e a nossa intenção é fortalecer ainda mais o sistema de segurança lá do Rio de Janeiro para voltar a atuar conforme merece a população carioca. Somente isso. Temos cinco jornalistas inscritos e sorteados para perguntas. A primeira pergunta é da jornalista Delis Ortiz, da TV Globo. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber como é que as Forças Armadas atuarão na cidade do Rio de Janeiro. O que muda a partir de agora, a partir desse decreto, na vida do cidadão? E se a gente pode esperar que as Forças Armadas atuem como polícia nesse momento? Qual que é o limite de atuação debaixo desse decreto de intervenção? Para que o cidadão saiba o que ele pode esperar. Bom, o que o cidadão pode esperar é que as Forças Armadas continuarão cumprindo com os seus compromissos dentro do planejamento traçado e da coordenação estabelecida até aqui. E que, evidentemente, a partir do diagnóstico a ser feito pelo interventor, que é o general Braga Neto, as necessidades adicionais que aparecerem, obviamente que nós procuraremos cumpri-las, mas não há agora, nessas poucas horas, como antecipar exatamente como será isso. Em segundo lugar, o que o cidadão poderá sentir, perceber e ter é um sistema muito mais robusto de segurança social, um sistema e uma coordenação muito mais estreita, uma capacidade operacional maior, uma inteligência bem mais integrada, e nós esperamos que, com o andamento disto, a segurança, a percepção de segurança no Rio de Janeiro, ela venha a ser intensificada. Quanto à utilização em policiamento, isso depende do planejamento. Ora, será um cerca, uma favela, uma comunidade, onde estará sendo feita uma ação pelas polícias, como nós fizemos no anterior, ora, poderá ser feita uma ação nas rodovias.